Falta exatamente um mês para a eleição. Na Bahia, mais de 10 milhões de pessoas vão às urnas no dia 5 de outubro. E para que o leitor possa votar com tranquilidade, o TRE está investindo em tecnologia e no treinamento dos mesários. O dia de treinamento começou cedo para essa turma que vai trabalhar nas eleições. São mais de 135 mil mesários na Bahia. Até o final de setembro, todos vão passar por uma capacitação iniciada no final do mês passado. Mesmo já tendo participado de outras, todas as eleições nós temos que vir para o treinamento, porque sempre tem uma reciclagem sobre tudo o que pode acontecer. Esse ano, a expectativa é que a apuração dos votos seja ainda mais rápida. Nós ampliamos este ano o número dos pontos de transmissão, dos resultados, tentando dar uma maior agilidade a esse trabalho de apuração e totalização aqui na Bahia. E também temos como novidade um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que através de uma aeronave do tipo helicóptero vai recolher, na véspera do pleito, no sábado, dia 4, vai recolher as urnas sorteadas para a realização de auditoria aqui na sede do órgão. Em Salvador, são mais de 1 milhão e 900 mil eleitores, quase 19% do eleitorado total do Estado. Das 205 zonas eleitorais da Bahia, 20 ficam aqui na capital. Nas ruas, pelo menos parte da população se diz pronta para ir às urnas no dia 5 de outubro. Esse preparo não vem da época da campanha eleitoral, ele vem a uma sequência daquilo que se vive no dia a dia da nossa cidade, do nosso país. Aí que a senhora amadurece o voto, no dia a dia. É. Pela história do candidato, pelo que ele fez, que eu acho que é isso que nós, cidadãos, temos que fazer para que a gente tenha um voto realmente coerente e certo. Se os adultos não têm dúvidas, esses pequenos estão cheios de questionamentos. Hoje, eles tiveram um dia de eleitor, nessa escola, com direito à simulação na urna eletrônica. O voto é secreto. O voto é secreto? É. Não pode contar. É, a gente não pode contar que o voto é secreto. E é importante votar, participar das eleições, é isso? É. E quando a gente tiver 16 anos, a gente já pode votar. Mas não é obrigatório, mas os 18 já é. Aqui, elas aprendem que as mudanças esperadas para o país podem estar ao alcance dos dedos.